Bom, agora o assunto é economia, porque aos poucos o país se recupera da crise provocada pela instabilidade política no Brasil. Prova disso é a recuperação do setor automobilístico. É, a venda de veículos novos cresceu acima do esperado no primeiro semestre de 2017 e as concessionárias projetam ainda mais crescimento até o final do ano. Vamos ver a reportagem agora. Joyce e Sandro saíram de casa determinados. Marido e mulher vieram de Benedito Novo, no Vale do Itajaí, para comprar um carro zero quilômetro em Blumenau. A gente procura conforto, segurança e tudo o que o pessoal quer hoje em dia. É um carro para a família? Qual vai ser o uso? A intenção é o uso comercial e para a família também. A venda de veículos novos cresceu 3,65% em todo o Brasil no primeiro semestre de 2017, em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados da Associação dos Revendedores. É o primeiro resultado positivo de janeiro a junho desde 2013. Uma prova de que o consumidor já está mais seguro, disposto a fazer aquisições de bens de alto valor ou a longo prazo. Eu já estou pensando há um ano nessa troca e venho aguardando o melhor momento e achei que agora a condição que me foi dada foi boa e achei que era o momento certo. Para o segundo semestre, a Fena Bravi elevou a projeção de alta nas vendas de carros de passeio e comerciais leves, de 2% para 4,3%. O mercado segue aberto à negociação, fazendo promoções e oferecendo uma série de vantagens ao cliente. Esta concessionária aposta no clima das festas de outubro que se aproximam para chamar o público para a loja. A gente tem convidado os nossos clientes para vir conhecer agora o Toyota Prius, que é um carro híbrido. Então, assim, a gente tem feito ações pontuais e específicas e o interessante é convidar realmente o cliente para vir à loja, conhecer esse produto, que é uma tendência mundial para os próximos anos e que a gente já tem essa tecnologia disponível e a pronta entrega para o cliente.